Opa, cabana Opa, cabana Essa princesinha da Guarapara É, 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 é Uma joia, cara Tem o céu e o mar Tudo nos encanta A praia e o alcazar Opa, cabana Essa princesinha da Guarapara É, 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 é Uma joia, cara Tem o céu e o mar Tudo nos encanta A praia e o alcazar Opa, cabana Essa princesinha da Guarapara É, 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 é Uma joia, cara Música Legenda por Sônia Ruberti